Iniciamos mais um Unirounds. Tudo bem com vocês, equipe? Tudo bem, certo. Sejam bem-vindos para mais um Unirounds. Vamos discutir casos de radiologia. Eu sou o Thiago da Unirounds, para quem não me conhece. Esse é um bugio macho, idoso. Animal foi resgatado arrastando o membro pélvico sob sedação, mas está arrastando o membro pélvico. Tem sensibilidade reduzida. Trauma incolunatória colombar. Essa é a alteração é o caso da Elô, certo Elô? Isso. Por que tu trouxe esse caso para a gente Elôzinha? Primeiro porque é uma variação da normalidade já. É um animal de outra espécie, então eu tive que estudar toda essa parte anatômica. Eu descobri que eles têm... Porque eu fiquei muito assim, nossa, essa lombar está muito curtinha, né? E aí eu nunca tinha pego um bugio na vida. Descobri que eles têm cinco vértebras lombares só. Como a gente? Então... É, como a gente. E aí, enfim, foi mais por essas questões. Eu sempre tenho dúvidas em relação a essas alterações na coluna que podem ser crônicas. Me lembra alteração mais crônica no processo articular dorsal ali? É, eu não sei se não pode ser microfraturas, esquírolas, não sei. É, e aí eu fiquei nessas dúvidas, assim... Ele tem um trauma, né? Ele tem um trauma. Isso aqui é uma luxação, subluxação. E eu não sei se aqui não pode ser algumas esquirolazinhas ósseas de processos espinhosos. Pois é, eu fiquei em dúvida se fosse um edema, uma contusão, já um processo de fibrose. Se tem esses pedacinhos, já é algum osso remodelando, assim, reabsorvendo. Tem uma toma crônica. Não, beleza. A gente não tem tantas informações, tem que pensar nas possibilidades. Eu adoro bugio, né? Eu... Vocês conhecem a minha história do bugio, Elô? Não. Não? O bugio da Mirtz? É? O bugio da Mirtz? O bugio da Mirtz. O bugio da Mirtz. Ah, é famoso. O bugio da Mirtz é um drink que existe só em lajes. E tu toma um laje, tu tá bêbado. Um monte de coisa. Mas eu, quando eu era aluno de veterinária, tem bastante bugio aqui nessa região. Tem uma cidade que chama Macacos, inclusive. E eu tava dirigindo na BR e eu atropelei um bugio. Consegui atropelar um macaco. Foi muito rápido. Ele saiu da mata. Eu tava na BR, uns 80. Eu não tava nem muito rápido. E eu não consegui frear, desviar dele e bati nele. E aí, eu quase derrapei, quase capotei o carro. Enfim, peguei ele, botei ele no carro, que ele tava em choque e levei pro hospital lá da faculdade. Só que ele faleceu no outro dia. E quando eu cheguei lá, eu vi uma cena que eu nunca tinha visto antes, que era... As teses dele borbulhavam de tanto vermes que ele tinha. Provavelmente por isso que ele conseguiu ser atropelado. Que ele já tava muito aneme, muito lento, enfim. E nisso eu fiz uma promessa, né? Que eu vou fazer o que eu puder pra ajudar essa espécie. Então, o doutorado da Lívia foi com bugio. A gente tem um artigo publicado da biometria ocular de bugio. E eu tenho também um artigo publicado, um atras ultrassonográfico abdominal do bugio. Que eu fiz durante o meu mestrado, se eu não me engano. E a gente publicou esse artigo também. E quem trabalha com bugio falou que já usou esses artigos como referência. Então, provavelmente, eu paguei minhas dívidas com essa espécie. Bom, nós temos mais um pra ajudar, então. É. É um atras ultrassonográfico. Eles têm muito gás, né? O seco gigante e cola. Então, massa, massa. Essa alteração entre... Aqui é 5, 4, 3, 2, 1. L1, L2. É possível que ele tenha uma alteração crônica aqui. Nessa aqui parece mais crônica. Tem um degrau aqui no canal medular. Bem interessante esse caso. Desvio lateral nem tanto. Mas tem uma fraturinha aqui, ó. De pedículo, que chama, né? Que é o processo transverso de L1. Eu acho que tem uma fraturinha aqui, Elosinha. Talvez outras fraturas não tão claras. Mas aqui eu tenho certeza que tem. Porque eu também já fraturei a minha L3. E foi bem o pedículo meu. Dói pra caramba. E aqui tá vendo que tá mais separado do que o outro? Consegue ver? Uhum. Aham. Tá. Beleza. Sem dúvida que o mais importante é o degrau medular ali, né? Radiografias e incidências ortogonais foram obtidas. Espondioartrose deformante. Beleza. A desvio ventral do corpo vertebral de L2. Irregularidade do processo articular do osal e processos espinhosos. Aham. Com áreas minerais amorfas. Beleza. Aqui então eu acho que dá pra incluir o pedículo esquerdo, né? Sim. A gente não usa esse termo, né? Não. Processo transverso, né? É. Esse termo pedículo é particularidade dessa espécie ou a gente poderia usar pra cão e o gato também. Cara, é o que tava escrito no meu laudo. Na medicina humana se chama assim, mas a gente pode, veterinário, vamos respeitar os termos, né? Transverso. E é meio que sinônimo de processo transverso? É. Que na cirurgia, na neurocirurgia assim, eles utilizam pedículo, mas eu acho que é pra outra porção de, não lembro bem agora, onde eles fazem pra cirurgia lá, eles fazem alguma incisão nessa região aí, mas eu não sei bem onde é. É bem doido, mas vamos usar a terminologia que a gente tá mais acostumado até pra não gerar confusão pra quem tá lendo. Maravilha, maravilha, maravilha. O resto tá ok, beleza. Vamos ver o resto. Espondilolistese, espondilartrose, entre L1 e L2. E aqui, Alozinha, uma sugestão. Eu colocaria traumática, né? Tá. Espondilolistese traumática, pra não gerar dúvida, poderia colocar subluxação vertebral. Tá, porque espondilolistese, cá pra nós, não é muitas pessoas que usam, né? Várias vezes eu já postei esse termo em algum momento, todo mundo me perguntava, o que que é espondilolistese? Eu mesma nem sabia. Eu ouvi a primeira vez a Marília que falou. Aí fiquei, o quê? É, eu... Eu colocaria assim, então. Espondilolistese traumática, eu vou colocar aqui, subluxação vertebral. Pensando na audiência, né? Que vai, quer dizer, a pessoa que vai ler é isso, né? Beleza. Aumento de volume. E aqui eu colocaria fratura. Excesso direito. É direito, gente? É o direito? É. De acordo com a identificação, né? Beleza. E aí o resto é aumento de volume de partes moles, com áreas amorfas, sugerem remodelamento esquírolas, ok, ótimo. Tomo é o que é indicado pra esse caso, sem dúvida nenhuma. É isso aí. Show de bola. Sugestões? Pra nossa impressão? Tá tranquilo, né? Concordo. É isso aí, então. Próximo. Eu olhei rapidinho do pedículo, que eu fiquei encocada. É uma porção do arco também, mas ela fica entre o processo transverso e os processos articulares, assim. Entre... É, então processo transverso. No meio do arco, assim. Seria lateral do canal medular, então por isso que tem acesso cirúrgico ali, né? Boa, boa, boa. Então é isso aí. É eu que interpretei errado. Obrigado por corrigir. É, mas é tudo junto ali. É tudo no arco. É tudo junto, né? É, eu sei que eu fraturei aquilo ali, foi uma bosta, cara. No jiu-jitsu. Nossa, deve doer demais. Doe pra caramba. Eu achava que era discopatia. Aí fiz uma ressonância e mostrou a fratura. Aí o cara daqui laudou a ressonância e falou, ó, toma é mais indicada pra esse caso. E aí eu não fiz a toma, porque eu não queria tomar radiação. Show de bola. Aí só repouso, deu tudo certo. Eu nem tenho mais dores referentes a essa fratura. Legal, né? Legal, não? Tá ruim, mas que bom que ficou bem. É, ficou bem, ficou bem. Ficou curiosa como é que foi essa fratura, né? Pois é. Muitas coisas. Já tava um pouquinho de dor, aí graduei numa faixa lá. Bum, mais uma queda. Aí... Minha nossa. Machucou. Aí eu parei. Nunca mais. Beleza? Vamos pra esse caso, então. Acho que esse caso é da Marília. É um macho, um pelino. Macho de dois anos, com três quilos. Com dona pra passar uma boçada. Não tem uma suspeita. Vamos ver o que tá acontecendo. E aí, Ma? Por que que tu trouxe esse caso pra nós? Porque eu achei ele bem esquisito. Tem bastante alteração em coluna, mas... Eu não sabia dizer se tudo poderia ser traumático ou poderia ser algo crônico no caso, mas não sabia se podia ter algo anterior também acontecendo dele mesmo, como ele é jovem. Doido, né? Doido, né? Um, dois, um, quatro, três, dois, um... Eu não vejo o processo espinhoso. Espinhoso. L6? Isso. Que é uma finostose? É, eu pensei em vértebra em bloco, mas daí parece que tem uma proliferaçãozinha óssea ali também mais dorsal entre L5 e L6. Daí tem bastante redução de espaço também entre L4 e L5. E um pontinho mineral no forame intervertebral entre L3 e L4. Cada uma tem uma coisa, assim. Muito doido, muito doido. Muita coisa acontecendo aqui. Muita coisa. E o UOL, né, cara? Uhum. Aí me pareceu muito uma vértebra em bloco, mas... Não tem tanta reação, assim, parece uma coisa traumática, né? É. E há uma ausência de um processo espinhoso aqui. Parece que se fundiu. Parece mesmo. Eu não sei se a gente também não pode... Parece que o processo espinhoso de L4 tá... Tá... Fundido com alguma coisa de alguma coisa. Ele é mais gordinho. Ele é mais gordo, né? É, muito doido isso, muito doido. Uma alteração bem interessante. Não diz quando... Mas aí ele tem um pouco de aumento de volume na região ali de tecidos moles. Isso que me gerou mais dúvida ainda de ser algo traumático. É, eu acho que faz mais sentido pensar em algo traumático, crônico. Tadinho, né? Assim, faltou um pouco de informação. Eu queria saber o status neurológico dele. Se ele tem algum teste neurológico. Desde quando isso começou. Sim. Consegui ter mais clareza. Mas, provavelmente, o que eu acho, que eu sinto desse caso, é que ele é resgatado, assim. A gente tem. É possível. E aí a gente não tem esse histórico. Bom, o coxal tá limpo, né? Mas a coluna não tá. Então, vamos ver. Como não tem histórico, as informações vão ficar um pouco mais amplas, né? Ah, eu vi outra coisinha que eu lembrei agora. A epífise caudal à esquerda de L7 parece que tem uma falhinha óssea só na VD. É. É, eu percebi. Acho que eu vi esse caso com a Anaís. Até a Anaís que percebeu isso. Fica bem um triângulozinho ali, né? É. Estranho mesmo. Parece que tem uma fratura aqui também, né? Uhum. Muito louco. Eu acho que tem uma fratura aqui. Muito bom. Vamos ver. Radiografias da coluna lombar e lombossacra foram realizadas em projeções ortogonais. Exclusão dos costos vertebrais de L5 e L6 com colapso do espaço do disco intervertebral. Aparente remodelamento regional com proliferação óssea-dorsal entre L5 e L6. Show de bola. Maior extensão da face lateral direita do bloco vertebral formado com desvia direita do eixo longo da coluna na região. Escoliose. Não se define o processo espinhoso de L6. Redução do espaço do disco intervertebral entre L4 e L5. Uma espondilose dorsal. E opacificação do foramen. Área mineral no forame intervertebral de L3 e L4. Esqueta falha óssea linear na placa terminal caudal esquerda de L7. Muito bom. Tem sobreposição do gás também ali. Aumento de volume de tecidos moles discreto. Colo com bastante fezes. Aumento esplênico. O resto tá ok. Tô curioso pra ver a impressão. Vamos lá. Vértebra em bloco entre L5 e L6 com escoliose local. Devido a presença de sinais de remodelamento discreto e demônio dos tecidos moles regionais. Trauma e fratura antiga compressiva é um diagnóstico diferencial. Beleza. Alguém tem alguma sugestão? Todo mundo ok? Poderia ser fibrosa dos tecidos moles também, né? Pensando em algo mais antigo. Não fosse fazer muita diferença. Talvez na impressão não precisasse constar isso. Discopatia entre L4 e L5. L3 também pode ter uma discopatia. Fale a óssea terminal de L7. Pode ser um artefato. Contudo uma fratura em lasca deve ser considerada. Show de bola. Espeto megalia de caráter inespecífico. Retenção fecal. Sugere-se tomografia computadorizada da coluna lombar e lombosacra. Para elucidação dos achados. Ultrassonografia abdominal como completação na avaliação esplênea. Perfeito. Eu vejo que tem várias formas de descrever isso e eu gostei bastante da forma que você escreveu, bem completa. Alguém tem alguma sugestão, people? Críticas? Amarilha? Eu achei lindo. Eu achei lindo. Eu botei palmas para esse lado. É, eu acho que é lindo. E sem informação não é tão positivo, né? Quando tu falou vértebra em bloco, eu fiquei, será que a gente bota isso? Porque, classicamente, vértebra em bloco é uma má formação. Uhum. Então eu fiquei na dúvida. Né? Eu também fiquei na dúvida. É, aí tu explica ali que... Será que ele tinha uma vértebra em bloco ali e aconteceu um trauma, né? Também pode ser, né? Eu não sei se tu cita aqui a ausência do processo espinhoso de L6. Eu só citei ele ali, tá onde? Tá no final da frase ali. Que não se define, mas... O que também parece, assim, tem duas possibilidades para isso. Ou é uma má formação mesmo, que a gente poderia pensar também num diferencial como espinha bífida. Uhum. Verdade. A capacidade do arco neural de se fechar. Ou... Uma... Um trauma muito antigo que reabsorveu. Uhum. Eu fiquei assim, será que a gente coloca espinha bífida como um diferencial? Poderia? É verdade, né? Poderia. Como não tem esse processo. É, eu acho assim, a toma o que vai definir... A gente descrever a alteração, dar diferenciais aqui, seria para deixar a coisa mais completa. Não vai mudar muito o caminho, né? Mas eu acho que espinha bífida poderia ser um diferencial também. Não sei. Não sei. Concordo. Não sei nem se precisa adicionar. Mas é só para a gente discutir aqui, entendeu? Uhum. Que é uma possibilidade também. É uma possibilidade. Quando eu não vejo processo espinhoso, eu penso em espinha bífida. Uhum. Beleza. Show de bola? Show. Show. Vamos para o próximo. Esse é o caso da doutora Paloma. Poodle, 14 years old. Como é que fala fêmea não castrada em inglês? É... Non spade? Alguma coisa assim? Ou intact. Ah. Intact female? Eu não sei. Eu não sei. Estou perguntando por dúvidas. Spade é castrada? Eu vejo em artigo, cada hora eles colocam uma coisa. Eu não sei se tem alguma regra para fêmea macho diferente. Eu não sei. Mas non spade ou intact, eu acho que pode ser. Eu não lembro se intact era só para machos. Estou na dúvida. Mas eu vou aprender isso logo e falo para você. Uhum. Histórico clínico. Animal com disquesia sete dias. Dor intensa em abdômen. Anos inflamado. Isso não é legal, né gente? Vamos ajudar esse paciente. Suspeita fecaloma. Olhando já essa imagem eu sei que não tem fecaloma. Pronto. Então isso pode ser já uma resposta na impressão ou nos comentários. Como ele perguntou tem fecaloma? Tu já pode responder. Não. Tem fecaloma. Tá? É uma coisa bem legal da gente lembrar. Que às vezes a gente esquece de responder a pergunta. Mas está bem zoado esse abdômen. Eu não sei o que tu achou aqui, Paloma. O que tu achou aqui? Abdômen sempre é difícil para mim. Eu escolhi principalmente por isso. Porque eu acho um desafio avaliar abdômen. E o que me chama muita atenção logo de cara foi essa região no abdômen mais cranial, médio. Tem uma linha delimitada ali, ventralmente. Numa radiopacidade de tecidos moles. E eu fiquei focada com isso. Tá. Deixa eu só lembrar aqui. 14 anos. Pudum não castrada. Tá. Não estou vendo nenhum... Assim, eu estou vendo talvez o estômago deslocado um pouco cranialmente. Alguma coisa empurrando o estômago cranialmente. Sim. Eu acho que tem um efeito de massa aí. Como eu estou vendo que as coisas aqui estão em rintaquino, parece que é algo mais peritoneal do que retroperitoneal. Então, eu apostaria no baço. Olhando essa imagem apenas. Vamos para a VD. Uau. Tava ruim, mas agora parece que piorou. Pode piorar mais. O baço está um pouco aqui. Mas ele vem para cá. Tudo bem. Então, menos provável que seja o baço. O que a gente tem nessa região? O rim que eu parece que vejo ele aqui. Sim. Adrenal? Pode causar uma massa desse tamanho? O que vocês acham? E o fígado? E o fígado? Concordo. Seriam as minhas possibilidades. O cólon, ele está aqui, né? O cólon. O fígado costuma empurrar o cólon. A não ser que seja uma coisa de um lóbulo lateral. Pode ser. Eu achei que, tirando o estômago, que na lateral pareceu um pouco deslocado o dorsal, o resto não parece tão deslocado assim, né? E parece ser uma massa grande. É. O estômago, a meu ver, aqui, parece que está sendo empurrado para cá. Eu gosto de ver o estômago fazer um percurso assim, né? E aqui ele está meio que, olha só, onde está a curvatura, né? Então, assim, eu acho que tem alguma coisa empurrando o estômago e eu acho que é o fígado agora. A posição de estômago de gato é essa ali. É, é. Está muito bacana. Então, eu apostaria mais numa massa hepática. Né? Porque ela parece ser peritoneal pela lateral e ela empurra aqui. Vamos voltar na lateral. Entre... Eu fico com uma dúvida. O que a gente fala não parece ser uma densidade de tecidos moles assim, sabe? Porque tu consegue ver o rim, tu consegue ver alças passando. É. Pode ser um... Então, de radiopacidade, isso está me incomodando. Parece mista assim, né? Tem áreas que parece tecido mole. Não pode incomodar com nada, Elô. Fica tranquilo. Oi? Se for grávida, tu não pode se incomodar com nada. Fica tranquilo. É, pode ser um lipoma. É, eu pensei nisso assim, tipo uma coisa abdominal meio que... Qual é a classificação dos lipomas? Vocês sabem? Não. Nem sabia que tinha classificação. Também não. Se cabia lipoma e liposarcoma. É isso. É, invasivo ou não invasivo. Em relação às estruturas adjacentes. Ok? Então, esse aqui poderia ser um invasivo. Parece que está... Ele não está só empurrando, ele está meio que... Sei lá. É, é uma possibilidade, né? Que a gente pode considerar nesse laudo. Como um lipoma ou uma massa, sei lá. Mas bem colocado, Elô. Bem estranho. Eu vejo isso aqui, não sei. É isso que vocês estão vendo também, né? Tem um contorno aqui muito louco, né? Sim. E aqui também, né? Aqui também. Ó. E aqui é gordura mesmo. Hum. Então, cara... Parece que tem umas áreas tecidos mordes e outras gorduras, né? Desculpa. Liposarcoma pode fazer isso, né? Liposarcoma tem mais componente fluido do que gordura, né? Desquesia há sete dias. É, está muito em região de pâncer. Esse animal, ele estava se alimentando porque eu já peguei um monte de pacientes que está sem defecar e aí eu vou perguntar quando foi a última vez que ele comeu. Ah, há sete dias. Não tem essa informação. A gente não tem essa informação. A gente não tem essa informação. Bom, pessoal. Ele tem artefato de pelo molhado também, né? Sim. Fizeram tração nele, eu acho. Ou ele está... Esse paciente está com muita cara de que não está se alimentando, né? Que eu nem estou vendo o controle do fecal. Ele não está conseguindo se alimentar. Deixa eu ver aqui. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Parece que tem uma espondilosa aqui. Vamos lá. Foram obtidas projeções ortogonais de abdômen. Não foi indicado o decúbito utilizado para posicionamento lateral. Observa em abdômen cranial direito. Aumento de volume de densidades de tecidos moles. Slash. Gordura. Que tal? Uhum. Tem as duas coisas. Sim. Alguma coisa alterou aqui o formato. Concortono regular, aparentando íntimo contato com o fígado adjacente ao rim direito. Beleza. Silhueta hepática parcialmente visualizada, sem alterações evidentes. Eu não sei. Eu não sei se eu me sentiria confortável em falar isso. Eu falava que ela não está muito bem definida, eu acho. O que vocês acham? Aonde que está o fígado aqui? A lateral parece que dá para ver o bordo dele, né? Um pouquinho, né? Um pouquinho, né? Fica confuso. Sugestão, tá? Parcialmente visualizada. Beleza. Concordo. Sem alterações evidentes, eu acho arriscado. Eu colocaria aqui. Contornos. Pouco definidos. Ou mal definidos. Tá? Certo. Eu gosto desse termo. Vejo muita gente usar lá no States também. You define. Alças intestinais com distribuição anatômica, distendidas por conteúdos fecal e gaseiros, sem alterações evidentes, beleza? Estômago distendido por gases, com aumento radiográfico preservado. Eu não sei se ele está tão bem distendido, eu colocaria repleto, tá? Tá. Ele não está assim distendido, a gente vai usar em, por exemplo, uma dilatação. É uma sugestão também, tá, Paloma? Não tem qual opinião, na real. Com aspecto radiográfico preservado, beleza. Bexiga, ok. Silhueta renais, ok. Baço também tá ok. Sem outras alterações, eu não sei. Eu acho, eu não sei. Deixa eu só ver na lateral aqui. É, não dá de ver na lateral. Mas eu acho que tem uma bordinha a mais aqui. Poderia ser classificada como espondilosezinha, mas está meio tortinho, talvez nem precise falar nada mesmo. Não é importante, tá? Impressão diagnóstica. Sem alterações de evidência em colo e região pélvica, parabéns. Respondeu a pergunta. Presença de formação em abdômen cranial de origem a esclarecer, possivelmente hepática. Neoplasia. A gente pode colocar alguns diferenciais aqui. Liposarcoma e abscesso são diagnósticos diferenciais. Beleza? Concordo. Obrigada. E sugiro ultrassinografia abdominal para complementar a investigação. Eu acho que é isso aí. Essa tua impressão está tão direcionando ali para o fígado, abdômen cranial, que eu não vejo necessidade de tu colocar tipo ultrassinografia abdominal com especial atenção ao abdômen cranial. Mas seria uma possibilidade também descrever isso. Tipo ultrassinografia com especial atenção ao fígado e abdômen cranial. Mas do jeito que está, eu acho que está compreensível e está show. Parabéns também pelo teu lado. Vamos para o nosso caso internacional. Cortesia da nossa radiologista espanhola. Não, é espanhola. Abra castelhano, não sei também. Como é que fala ela, Anaís? Depende. Chilena. Tu conhece o Chile, Anaís? Conhece bem o Chile? Sim, eu morei no Chile até meus 10 para 11 anos. Cara, eu adoro o Chile. Eu fui para lá, passei um mês lá só. Um país fantástico. Quero voltar. Também. Quero voltar. Tem 10 anos que eu não vou lá. É muito legal, Ana. Bom, vamos lá. A gente está aqui para trabalho, né? Depois a gente bate o papo. Vamos lá. Tem uma não castrada de 14 anos. Paciente com golpe de calor. Eu não sei muito bem o que é isso ainda. A gente já comentou no round passado o que é golpe de calor, Anaís? Pois é. Eu acho que é uma insolação. Não sei o que eu pensei. Tá. Eu acho que está quase inverno, mas enfim. Tem recordcardiografia e se deu edema pulmonar sem outras particularidades. Agitação, ronquido, espinéia e edema pulmonar. Nossa, também é muito fácil ter golpe de calor, né? Tem que ver esse. Olha a capa do bacon, gente. Isso aqui é aquele whiskas gourmet valendo na manteiga. Bom, a silenta padrinha está um pouquinho abaulada demais aqui na VD. Está um pouquinho rotada, mas eu acho que está um pouco além da rotação isso aqui. Isso é uma DG. Pode ser gordura pericárdica, né? Pode ser gordura pericárdica, muito bem. Eu acho que é, inclusive. Deve ser. E aqui muita gordura sobrepondo. Sobrepondo. Olha! Tadinho do gato. Tá. Por que que tu trouxe esse caso pra gente, Anaís? Porque nesse dia eu recebi os três pacientes, assim, super gordos, né? Muito gordos, assim. Parece que foi aumentando o grau, né? Começou com gordinha e depois veio outro mais gordinho e depois veio esse gato. Eu fiquei, não, gente. O que acontece? Que acaba gerando uma certa dúvida, né? De até onde é um padrão pulmonar e distincial e pode ter algum outro associado. E que seja alguma coisa relacionada com a clínica ou se é só sobreposição dessa gordura toda. Eu fico nessa dúvida, assim. Ela tá de espinéia. E esse aí, pois é. E esse aí tem uma clínica, né? Vira um edema na ultrassom. E aí eu fiquei assim, ai meu Deus, será que tem alguma coisa? Será que é gordura? Como é que eu faço esse diferencial? Se é que dá pra fazer, né? Eu acho assim, ó. Difícil pra caramba. Correlação muito com a clínica forçando a barra. Tem uma manchinha maior aqui. Não parece... Pode ser só do pericá de gordura. Está um pouquinho pacificado aqui. E o intersticial de gordo. Certo? Uhum. Tá. Agora eu faço a pergunta pra vocês. Por que a gente tem um padrão mais intersticial, mais opacificado num gato gordo? Quais são as causas disso? Pois é. Assim, quando eu vejo um padrão intersticial, eu só consigo pensar em edema intersticial e alguma infiltração metastática. Assim, são os principais diferenciais que me vem à cabeça. Então, assim, são coisas muito específicas, né? Quando vem um paciente com histórico muito assim, eu não sei. Se eu vejo com um padrão intersticial, não sei o que eu posso sugerir. Tá. Eu estudei esse assunto, tá? Antes dos rounds, porque eu queria trazer uma resposta pra vocês. Porque eu acho que tem muito barulho em relação a isso. Então, a primeira coisa que alguns estudos trazem, em cães, né? É que a obesidade diminui a complacência pulmonar e aumenta alguns índices inflamatórios do pulmão. Conclusão, a obesidade muda os padrões respiratórios, aumenta a reatividade brônquica, tá? Por isso, talvez, que eles são mais predispostos à bronquite. Esse é um estudo clássico do Javman. Ele é referência para muitos. E em cães, a obesidade aparece e causa uma limitação no fluxo aéreo durante a fase respiratória, tá? Então, esse é um caso, esse é um estudo bem assim que eles usam de referência. Mas eles não trazem, nesses dois que eu mostrei, eles não trazem assim a causa que a gente vai ver na radiografia o pulmão um pouco mais opacificado. Então, eu não estava satisfeito com as respostas desses artigos. Ele dava mais uma coisa de fisiologia. E aí eu fui em respostas que estavam em outros artigos, né? Então, esse aqui é muito legal. Ele fala também, mais revisando um pouco, né? Do que que a gente pode ter. E aqui ele fala das consequências da obesidade na respiração. Então, aumenta o risco de bronquite, aumenta o risco de pneumonia em humanos. E aqui ele aumenta a complacência da parede torácica. Só isso já é um fator que aumenta a radiopacidade pulmonar. Por quê? Na inspiração, a gente tem um pulmão mais marcado do que na inspiração. Então, quando eu tenho menos inspiração, o pulmão fica mais marcado. Então, isso é um fator que a gente vê na radiografia. Mas esses artigos não trazem isso. Aqui tem esse artigo bem interessante. Que avaliou opressão da cavidade torácica em beagles. Pela obesidade, em beagles obesos. E ele viu, por alguns cálculos que ele fez aqui, que pode ser discutível se são válidos ou não. Ele viu que essa gordura mais... Essa gordura... Ele usou um termo aqui. Deixa eu buscar esse termo para vocês, que é bem legal. Ah, não é esse termo aqui. Ele usou esse termo aqui. A, endoceliac fat. Apesar da gordura endoceliaca não ter sido mensurada, pensa-se que essa gordura aumenta em casos de cães obesos. Essa gordura endoceliaca que ele fala é a gordura dentro da cavidade abdominal. Então, quanto mais gordo, menos complacência pulmonar. Isso é um dado que esse artigo traz. E esse aqui é um caso de assim... Que eu vou compartilhar depois. Ele é um caso bem legal. Para melhorar a qualidade das radiografias. E ele fala uma coisa que é uma das outras causas... Uma das outras causas que a gente vai ver mais o pacificado desse pulmão. Que é a radiação dispersa. Então, a gordura vai aumentar a radiação dispersa. Entendeu? E por isso também a gente vai ter um pulmão mais borrado em pacientes obesos. Vou dar um exemplo aqui, deixa eu ver. Vou dar na foto. Não sei se eu vou achar agora, mas é a foto de um cão obeso. Que ele mostra que isso acontece. Eu acho que... Tá aqui, ó. Enfim, ele comenta isso aqui. Não vou lembrar agora qual é a foto que tá nisso aqui. Mas ele comenta isso em cães obesos. Então, basicamente, é pela hipoinsuflação causada. Pela complacência reduzida pulmonar. E pelo aumento da radiação dispersa. Que vai acontecer isso. E esse aqui, eu acho que é esse aqui que traz isso. Também. Ele também fala sobre isso. Ó. Radiografia de um cão obeso. Perceba o aumento da opacidade em campos pulmonares devido à sobreposição da gordura. Eu pensava que é assim. Ah, paciente gordo vai ter deposição de gordura dentro do pulmão. Vocês pensavam assim também? Eu imaginava que era pela sobreposição. Mas somente isso. Sem pensar na complacência e em todos os outros fatores. Eu achava que era a soma realmente, né? Paciente muito gordo, aí acabava somando todas as estruturas, né? Toda a gordura ao pulmão. Então, são esses conjuntos de fatores, tá? Muito legal. Foi muito esclarecedor. Uma aula. Que bom. Que bom que vocês gostaram. Uma aula bem legal. E agora, agora eu te pergunto. De que forma colocar isso no meu laudo? Tá. Não sei se eu coloquei. Eu não lembro agora o que que eu coloquei. Devo ter colocado alguma coisa. Mas, depois de tudo isso aí, né? Como a gente poderia melhorar? Eu acho que tu colocou da maneira correta. Aumento da densidade pulmonar de padrão protecial. Ponto. Isso existe. Pode estar super estimado pela condição corporal do paciente. Perfeito. Porque a gente sabe que um paciente de espineio, um paciente com tosse, nem sempre ele vai ter alteração pulmonar. Não é verdade, Marília? É verdade. Foi lá no curso da Aline Jones. Ela falou alguma coisa disso? De ausência de alterações? De ausência de alterações e de obesidade. Ela falou? Ela comentou em casos, assim, de aumento de densidade na radiografia, mas poderia ser super estimado mesmo. Ah, eu não comentei, mas eu fui no livro dela também, pesquisar se ela falava algumas coisas de obesidade. E, principalmente, assim, havia eras superiores que a obesidade é citada no livro dela. Que pode complicar. Ela fala também da predisposição que pacientes podem desenvolver com bronquite crônica, pacientes obesos. Ela fala isso. Mas ela também não fala especificamente sobre essas alterações radiográficas que a gente vai encontrar em cães obesos. Eu acho que isso não está bem discutido ainda. Não. E eu acho que amanhã eu tenho uma reunião com a PENIC para a gente definir o projeto de pesquisa. A gente está definindo alguns com ultrassom, mas eu vou também buscar ser um overachever e fazer um outro projeto com radiografia em pacientes obesos para a gente ver isso. Ah, isso é bem legal. Legal, né? Eu vi bastante coisa no mestrado. Procura aí, porque a maioria dos pacientes que eu acompanhei eram obesos. e procurei assim tentar explicar e tentar relacionar, mas não tem nada que comprove ainda essas relações diretas da obesidade com inflamação, obesidade com redução da capacidade respiratória, tudo bem. Sim. Bom, é isso. Outra coisa assim, Anaís, eu não sei se você fez o VHS desse caso aqui. Eu não sei se eu estou confortável com essa silhueta cardíaca. Deixa eu fazer o VHS rapidão aqui. Ele tem acúmulo de gordura? Então, tá. Deixa eu ver se eu consigo fazer certinho aqui. 0,50. Tu fez? Eu não lembro se eu fiz ou não, mas como ele era gordo ali. Pensei, ah, o quanto disso aí não é gordura ao redor do coração e o quanto que pode ser realmente um aumento cardíaco. Tá, soma aí para mim. 3,5. Mais 2,8. 6,3. Sério? Deu só isso? Então tá normal. Ufa! Ela me apareceu um pouquinho assim estranha, mas foi impressão só. Tem pouco pulmão para mim. Pouco pulmão talvez, né? É, é. Eu acho que é isso então, tá. Lembra que gato VHS é um pouquinho mais sensível, então. Sim, sim. Mas é gato tão gordo. É, é. Eu descontei bastante a gordura pelicárdica. Vamos lá. Padrão pulmonar bronquotercial inespecífico. Achados superestimados pela condição corporal do paciente. Broncopatia inflamatória é um diferencial. Perfeito. Ausência de alterações radiográficas compatíveis com metáceos e nodos. Sugere esse controle radiográfico em 30 dias. Show de bola. Perfeito. Eu gostei muito de como tu colocou o padrão pulmonar bronquotercial inespecífico. Entendeu? É a forma que eu ia fazer. Ou o pneumopatia bronquotercial inespecífico. É. Eu só faço seguir os rounds, né? É. Mas eu acho que ficou bem claro. Tá ótimo. Tá claro pra gente lendo, que nós somos brasileiros lendo em espanhol. Imagina pra quem é espanhol. É legal ver o feedback dela, né? Se ela tá entendendo o que a gente quer dizer também com essa forma, né? É. Show de bola. Dúvidas, dívidas, questões, financiamentos? Nada? A Má é a responsável por saber aí se ela tá entendendo... Eu falo pra ela, eu falo pra ela também. É, pede pra ela, que pra mim ela diz que sim, mas não vai... Pede pra ela, Tiago. É, que outra coisa é a Má tá entendendo que ela tá entendendo. Eu também. Eu não entendo muitas vezes também. Mas é fácil, é só botar no tradutor, tá? A gente se comunica, não dá pra entender também. Nem sempre, né? Eu mando pra ti, Anaís, se eu não entendo. Ou eu acho que entendi e não era aquilo também, pode ser, né? Aquelas palavras que parecem que é uma coisa e não é, né? Mas tá indo bem, né? Porque a gente tá recebendo bastante exames deles, né, Anaís? Bom, agora tá vindo só bucha, né, Má? Gente, mas é assim, cara. Coisa fácil não vem na tele. Por isso que tele é um desafio. Fraturinha? Quantas fraturas vocês laudavam na tele? Fala a verdade. Nem. Tem dia que a gente pede por elas, né? Vem uma fraturinha só pra dar uma relaxada. Uma fratura é aquela pelve com múltiplas fraturas. É essa fratura que a gente lauda. Show de bola, gente. Obrigado por estarem comigo aqui mais no New Rounds. Obrigado pelos casos. Parabéns pelas inscrições. Show de bola. Ajudando pacientes à distância por meio de laudos. Eu acho isso massa pra caramba. Obrigado. Muito obrigada também. Boa noite pra todo mundo. Um abração. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Obrigado.